O balão é oito folhas, o paulistano aqui na RTC, depois de muito tempo sem subir balão aqui vai subir o fogueteiro, caramuru, caída, comecinha, balão é hook roxo. O balão é o fogueteiro, parece que vai dar um show aqui para o pessoal, banhou o Brasil esprear na Copa, contra a Suécia, vamos ver se ganha. Isso aí, tem iluminação, o balão já começou a sair. Vamos ver aí. O balão é o que está acontecendo, o balão é o que está acontecendo, o balão é o que está acontecendo. O balão é o que está acontecendo, o balão é o que está acontecendo. O balão está super longe. Só abriu. Tchau, tchau.